Vamos dar um pulo até Campo Grande, onde está o... Olha o rapaz aí, que que é isso? É isso que eu falo, meu amigo. Pega o olerite do rapaz e vê ali, ó, quatro zerinhos ali todo mês, dá nisso aqui, ó. É o cara com um terno italiano, costura, é, seda... Como fala? O tecido? Seda, hã? De linho. Lembra o seu nome desse terno, hein? Também não sei. Terno de linho. Aqui, meu amigo, aqui é elegância em pessoa. Ô, Gerson, muito bom dia. Vamos já direto já ao CCJ. Teve a primeira reunião, é isso mesmo? Exatamente. Acompanhei a sessão de hoje, mas o assunto é o que teve antes da sessão. A sessão começa às nove e às oito horas da manhã teve a primeira reunião da CCJR, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Assembleia Legislativa aqui de Mato Grosso do Sul. E o assunto, o assunto em pauta nessa reunião, foi justamente um pedido do presidente da Alemes, o deputado Gerson Claro, do PP. Ontem ele fez um pedido na sessão, a deputada Mara Caseiro e a todos os demais deputados que participam da comissão, que agilizassem um parecer sobre decreto de calamidade pública na cidade de Ponta Porã e situação de emergência em Iviema. Então, esse foi o assunto tratado lá na reunião. O relator do caso, que deu o parecer, foi João César, Mato Grosso, o deputado João César. Ele disse que deu, então, o parecer favorável para reconhecer a situação de emergência na cidade de Iviema e a situação de calamidade pública em Ponta Porã. Ambas as cidades foram muito afetadas pelas chuvas nos últimos dias. Então, por essa situação, teve vários danos no município, várias pessoas das áreas urbanas e rurais da cidade ficaram desabrigadas. Então, por conta disso, ficou aí reconhecido, então, situação, esses decretos nessas duas cidades. Lembrando, foram decretados por unanimidade, viu? Todos os deputados da comissão aceitaram essa situação e foi hoje para a votação na ordem direta do dia e também foram aceitos por lá. Muito bem, seu Gerson Assoff. Ô, Gerson, faz um panorama para nós aí da capital aí nessa manhã, porque aqui em Três Lagos, meu amigo, a madrugada caiu um temporal daqueles aqui, viu? Pois é, fiquei sabendo mais cedo, conversei com a Ana, a Cristina, ela me disse que por aí tinha chovido bastante. Aqui não choveu muito durante a madrugada, foi aí uma das primeiras madrugadas nesses últimos dias que não teve tanta chuva. E agora, pela manhã também, a chuva não veio. O céu aberto aqui em Campo Grande, solzão, 27 graus. E, por enquanto, a gente segue por aqui nessa expectativa, né? Será que vem uma chuva? Será que não vem? Mas a gente sabe que está chovendo muito em todo o estado, né, Israel? Tá certo, Gerson. Muito obrigado. Ó, se você, homem, quer dicas de como se vestir bem e ternos italianos, segue o Gerson nas redes sociais que ele posta diariamente dicas de como se vestir bem, de um comportamento, de um... Ó, a Mari Verdam acabou de dizer aqui nota 10 pra você. No TVC, é um estímulo à nossa autoestima todo dia, né? Muito obrigado pra vocês aí de Três Lagos. Ê, Gerson. Esse é o Gerson Assou. Gerson, obrigado. Uma ótima tarde pra você de trabalho e amanhã a gente se fala novamente. Deixa eu combinar, Israel. Até amanhã. Bom trabalho pra vocês aí. É isso aí.